Parte 2. Capítulo 2. Aplicação da lei no espaço, conflitos e leis no espaço e a norma de direito internacional privado. 1. Introdução, a problemática dos conflitos de leis no espaço. Em regra, o direito de um Estado aplica-se dentro de seu território e incide sobre as pessoas, bens, atos, fatos e relações que estão sob seu poder soberano. 2. Entretanto, em certos casos pode não ser tão fácil determinar, num primeiro momento, qual o direito nacional que se aplica a uma determinada situação. A título de exemplo, é possível haver dúvida acerca da origem da norma cabível para regular um contrato em que as partes tenham domicílios em estados diferentes ou uma separação judicial em que os cônjuges tenham bens a partilhar em países distintos. Em princípio, um Estado poderia aplicar seu ordenamento jurídico a qualquer fato social que estivesse ao alcance de seu poder soberano. Entretanto, é possível que mais de uma ordem jurídica nacional aparentemente incida, ou pretenda incidir, sobre relações privadas que tenham alguma conexão com mais de um ente estatal. É também possível que ocorram situações em que um ato, fato ou relação jurídica, embora tenha lugar dentro de um Estado, possua maior vínculo com outro. Em casos como esses pode haver dúvida acerca da norma nacional aplicável configurando o chamado conflito de leis no espaço e o aparecimento da possibilidade de recorrer ao direito de um ente estatal para regular uma relação que tem lugar em outro Estado. Os conflitos de leis no espaço são, portanto, as situações em que mais de um ordenamento nacional possa incidir sobre uma relação privada que transcende as fronteiras de um ente estatal, ou seja, que tenha conexão internacional. A resolução desses conflitos é um dos objetos do direito internacional privado. Em decorrência do princípio da territorialidade, a regra geral é a de que o Estado pode aplicar as normas de sua própria ordem jurídica a todas as relações que se desenvolvam dentro de seu território, ainda que diante de um conflito de leis no espaço. Entretanto, a resolução desses conflitos poderá, em alguns casos, levar à aplicação da norma estrangeira em outro Estado possibilidade regulada pelo direito internacional privado que poderá, desse modo, permitir a execução de norma oriunda de outro ente estatal em território diverso. Ressaltamos que tal hipótese é excepcional. Entretanto, a maior parte dos Estados permite a aplicação da norma estrangeira, desde que esta, essencialmente, não ofenda a ordem pública, como veremos posteriormente. Por fim, a definição da norma, nacional ou estrangeira, aplicável aos conflitos de leis no espaço dependerá dos chamados, elementos de conexão, critérios que apontarão o preceito que deverá incidir em cada caso específico de conflito e que estão contidos nas normas de direito internacional privado. 2. Histórico. Na antiguidade praticamente não havia regras que lembrassem o atual direito internacional privado, em vista de fatores como a pouca intensidade das relações internacionais e a hostilidade contra o estrangeiro. Entretanto, a partir do momento em que os povos começaram a estabelecer vínculos mais estreitos entre si, notadamente no campo comercial, iniciou-se o desenvolvimento da regulamentação aplicável aos conflitos que eventualmente pudessem surgir dentro desses relacionamentos. Na Grécia Antiga, por exemplo, havia normas de tratados voltadas a garantir a segurança dos negócios realizados pelos gregos com os estrangeiros. Em Roma, existia a figura do pretor peregrino, competente para apreciar conflitos entre estrangeiros residentes no Império Romano, ou entre estes e cidadãos romanos. No fim da Idade Média, o comércio internacional teve um impulso significativo para o que em muito contribuíram as cidades do norte da atual Itália. Nesse contexto histórico, destacou-se a Escola dos Glosadores que estudava o direito romano, naquilo em que este se referia ao convívio entre cidadãos romanos e estrangeiros, e que criou a chamada Escola Estatutária Italiana, dentro da qual se destacou Bartolo, considerado o pai do direito internacional privado. Foi a Escola dos Glosadores que traçou a distinção entre Estatuto Pessoal, ligado ao indivíduo que determinava a aplicação da norma do local de origem da pessoa, e Estatuto Real, vinculado aos bens e que obrigava a observância da lei do local onde se encontrava a coisa. Posteriormente, as escolas estatutárias alemã, francesa e holandesa promoveram uma releitura da teoria dos glosadores, fixando a noção de que os Estatutos Pessoais e Reais só se aplicariam, em princípio, no território do Estado. Entretanto, o Estatuto Pessoal poderia acompanhar a pessoa inclusive fora de seu Estado, desde que os demais entes estatais, em razão da cortesia internacional comitagem 1, o aceitassem. Com a Revolução Francesa, a condição jurídica do estrangeiro começa a tornar-se mais favorável em comparação com o passado quando a estes era conferido, no máximo, um rol muito limitado de direitos. Com isso, o direito internacional privado passa a desenvolver-se efetivamente, destacando-se, na doutrina, o norte-americano Joseph Story, o alemão Frederick Calvon Zavini e o italiano Pasquale Mancini, cujos estudos vieram a fixar os principais elementos de conexão da atualidade. A principal contribuição de Story para a matéria foi a consagração da noção de territorialidade do direito internacional privado e a definição de seu caráter de direito nacional. Nesse sentido, as normas que admitirão a aplicação do direito estrangeiro serão estabelecidas pelo próprio legislador estatal, seja por suas próprias leis, seja pelos tratados que incorporem a seu patrimônio jurídico. Para a Story, o domicílio era o principal elemento de conexão. Com isso, a norma que deveria incidir sobre os conflitos de leis no espaço seria a do domicílio de uma das partes. Zavini conferiu um caráter universal ao direito internacional privado, defendendo que a matéria deveria buscar a harmonia internacional das decisões. Nesse sentido, o autor pugnava pela necessidade de que o direito internacional privado se orientasse pelas exigências da comunidade dos povos e buscasse a maior aproximação possível das ordens jurídicas nacionais, propondo que os Estados convergissem para a formulação de soluções uniformes para os conflitos de leis no espaço, o que se refletirá, na atualidade, na feitura de inúmeros tratados quanto ao tema. Zavini desenvolveu também a ideia de que o exame de uma relação jurídica com conexão internacional parte da própria relação, e não de uma norma, rompendo com a noção, antes predominante, pela qual a origem da análise dos problemas de direito internacional privado era o estatuto pessoal ou real. Zavini defendia, ainda, que o domicílio era o principal elemento de conexão. Por fim, Mancini enfatizou a nacionalidade como o elemento de conexão mais importante, sustentando que, em caso de conflitos de leis no espaço, deveria-se aplicar a norma do Estado do qual uma das partes fosse nacional. O autor desenvolveu também a noção de autonomia da vontade, ou seja, a possibilidade de as partes de um negócio jurídico escolherem livremente a norma aplicável à relação, dentro dos limites da lei. Mancini enfatizou, ademais, que o direito estrangeiro só poderia ser aplicado quando não ofende-se à ordem pública do Estado. A partir dessas teorias, os entes estatais começaram a formar o marco legal concernente à resolução dos conflitos de leis no espaço, notadamente dentro dos próprios códigos civis. Cabe destacar que as ideias de história e de Zavini tiveram grande influência no Brasil que adotou o critério do domicílio como principal elemento de conexão do direito internacional privado brasileiro. Em todo caso, a ordem jurídica pátria também recebeu influência da doutrina de Mancini tendo incorporado a noção de respeito à ordem pública como baliza para a aplicação do direito estrangeiro. Atenção, no passado, o Brasil adotava a nacionalidade como principal elemento de conexão, em consonância com as ideias de Mancini para quem a norma aplicável era a do Estado do qual a pessoa envolvida era nacional. Na atualidade, com o vigoroso incremento das relações internacionais, entendemos que o direito internacional privado tende a ter maior desenvolvimento nos próximos anos, em vista da necessidade de que as relações privadas com conexão internacional sejam objeto de regulamentação adequada que permita a manutenção de sua dinâmica dentro de um quadro de previsibilidade e de segurança jurídica. Entendemos também que, com o intuito de facilitar ainda mais os fluxos internacionais, há uma tendência à maior uniformização das normas de direito internacional privado, como evidenciam os vários tratados na matéria celebrados nos últimos anos. 3. A norma de direito internacional privado e sua estrutura A norma de direito internacional privado indica qual o preceito, nacional ou estrangeiro, aplicável à solução de um conflito de leis no espaço. A norma de direito internacional privado é portanto, uma regra meramente indicativa que apenas aponta qual o preceito que deve incidir sobre um caso concreto, sem apresentar a conduta a ser seguida, que constará da norma indicada, a qual pode ser nacional ou estrangeira. A respeito, Hexteiner afirma que as normas de direito internacional privado, não resolvem a questão jurídica propriamente dita, indicando tão somente qual direito, dentre aqueles que têm conexão com a lide subjúdice, deverá ser aplicado pelo juiz ao caso concreto. Portanto, a norma de direito internacional privado não é propriamente uma norma de direito, mas de sobredireito também conhecida como norma, indireta, indicativa, ou superordenamento. A norma a ser aplicada a uma relação privada com conexão internacional deve ser apontada pela Lex Fori. Com isso, é o próprio ordenamento do Estado que indicará o preceito, nacional ou estrangeiro, que regulará um vínculo desse tipo. A norma de direito internacional privado divide-se em duas partes, o objeto de conexão e o elemento de conexão. O objeto de conexão descreve a matéria a qual se refere a norma personalidade, capacidade, direitos de família etc. Parêntese que fecha ponto. O elemento de conexão é o critério que determina o direito nacional aplicável à matéria. São exemplos de elementos de conexão o domicílio, a nacionalidade, a Lex Fori, a Lex Locke Delict Comisi, a Lex Locke Executionis, a Lex Reicita e a autonomia da vontade das partes que examinaremos detalhadamente no próximo ponto. O direito internacional privado inclui também normas de caráter conceitual ou qualificador que informam como uma regra indicativa deve ser interpretada e aplicada ou que podem proibir sua execução, como os preceitos referentes à ordem pública. Por fim, o direito internacional privado poderá abranger normas diretas, referentes à nacionalidade e à condição jurídica do estrangeiro, caso se entenda que esses temas se incluem no objeto da matéria. Quadro 1. Tipos de normas de direito internacional privado. Norma de sobre-direito, de superordenamento, indicativa ou indireta. Norma conceitual ou qualificadora. Norma direta. 4. Regras de conexão, os objetos de conexão e elementos de conexão. Como mencionamos anteriormente, a estrutura da norma de direito internacional privado inclui duas partes, o objeto de conexão e o elemento de conexão conformando as chamadas regras de conexão que definem qual a norma aplicável a um conflito de lei no espaço. O objeto de conexão refere-se à matéria tratada pela norma, como o casamento, o domicílio, a capacidade civil etc. O elemento de conexão é o fator que determina qual a norma nacional aplicável a conflito de lei no espaço que envolva um determinado objeto de conexão, ou seja, algum tema de interesse jurídico. Como lembra Amorim, o elemento de conexão é que indica a lei a ser aplicada. Para fixar claramente a diferença entre objeto e elemento de conexão, citamos a norma do caput do artigo 7º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Lindby que determina que, a lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Aqui, os objetos de conexão são, o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família, e o elemento de conexão é o domicílio. Bregalda divide os elementos de conexão em três tipos. 1. Pessoais que são, nacionalidade, domicílio e residência. 2. Reais que consistem na localização do bem. 3. E conducistas que designam o local de celebração e, ou de execução de contrato e autonomia das partes. Pode haver mais de um elemento de conexão para o mesmo objeto de conexão tanto de forma alternada como subsidiária. Exemplo disso é a norma da Lindby, art. 7, parágrafo 8 que determina que quando a pessoa não tiver domicílio considerar-se adomiciliada no lugar de sua residência ou naquele em que se encontre. Existe também a possibilidade de as partes elegerem o elemento de conexão, exercendo a chamada, autonomia da vontade, desde que a Lex Fori o permita. Atenção, cabe recordar que é a Lex Fori, ou seja, a lei do Estado que define quais os elementos de conexão. Lembramos que os tratados que também podem definir tais elementos, só têm essa capacidade por terem sido aceitos pelo Estado e por também fazerem parte de seu ordenamento jurídico. Quadro 2. A estrutura da norma indicativa de direito internacional privado. Objeto de conexão é a matéria ou instituto jurídico ao qual se refere a norma. Exemplo, direitos de família, obrigações etc. Elemento de conexão é o critério que determina o direito aplicável a matéria, ao objeto de conexão. Exemplos, domicílio, nacionalidade, Lex Fori etc. 4,1. Elementos de conexão, tipos. Examinaremos em seguida alguns dos principais elementos de conexão conhecidos e empregados na prática, em lista não exaustiva. Como tais elementos são fixados pela Lex Fori, é possível que estados diferentes apliquem elementos de conexão distintos para as mesmas situações. 4,1,1. Estatuto pessoal, o domicílio, Lex Domicili. O domicílio é o principal elemento de conexão adotado no Brasil. Por esse critério, também conhecido como Lex Domicili, aplica-se aos conflitos de leis no espaço à norma do domicílio de uma das partes. O fato de o domicílio ser o principal elemento de conexão empregado no Brasil é reconhecido pelo próprio STG, que estabelece que, a Lindby, inegavelmente, elegeu o domicílio como relevante regra de conexão para solver conflitos decorrentes de situações jurídicas relacionadas a mais de um sistema legal conflitos de leis interespaciais por quanto consistente na própria sede jurídica do indivíduo. Assim, a lei do país em que for domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o direito ao nome, a capacidade jurídica e dos direitos de família, arte 7 graus. O emprego do domicílio como elemento de conexão requer a definição de seu conceito, o qual pode variar entre os estados. A determinação da noção de domicílio normalmente consta de tratados ou da Lex Fore. No Brasil, apenas a lei interna civil fixa o conceito de domicílio. A propósito, cabe ressaltar que o Estado brasileiro ainda não ratificou a Convenção Interamericana sobre o Domicílio das Pessoas Físicas, firmada em Montevideo, em 1979, que visa harmonizar o conceito de domicílio nas Américas. Ademais, a norma do Código Bustamante que define o domicílio foi derrugada pelo Código Civil. A luz do direito internacional privado, a pessoa só pode ter um domicílio, ainda que a lei interna permita que a pessoa tenha mais de um domicílio. O domicílio encontra-se consagrado como elemento de conexão no ordenamento jurídico brasileiro no caput do artigo 7 da Lindbe que define que a lei do país em que for domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Bregalda entende que a capacidade para casar também é regida pelo domicílio, em vista do preceito que determina que, realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e as formalidades da celebração, Lindbe, Art. 7 § 1º. O regime de bens do casamento, legal ou convencional, obedece a lei do país em que os nubentes tiverem domicílio, Lindbe, Art. 7 § 4º, assim como os casos de invalidade do matrimônio, Lindbe, Art. 7 § 3º, desde que, em ambas as hipóteses, o domicílio dos cônjuges sejam mesmo. Entretanto, tendo os nubentes domicílio diverso, regerá os casos de invalidade do matrimônio à lei do primeiro domicílio conjugal, Lindbe, Art. 7 § 3º. A sucessão por morte ou por ausência também obedece à lei do país em que era domiciliado o defunto ou o desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens, Lindbe, Art. 10. É também a lei do domicílio do herdeiro ou do legatário que regula a capacidade para suceder, Lindbe, Art. 10. Aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o proprietário quanto aos bens móveis que ele trouxer ou que se destinarem a transporte para outros lugares, Lindbe, Art. 8 § 1º. O penhor também se regula pela lei do domicílio da pessoa, em cuja posse se encontre a coisa empenhada, Lindbe, Art. 8 § 2º. É competente a autoridade judiciária brasileira quando o réu for domiciliado no Brasil, Lindbe, Art. 12. Quando o domicílio for diverso, o Brasil adota a lei do primeiro domicílio conjugal para regular os casos de invalidade do matrimônio, Lindbe, Art. 7 § 3º. E o regime de bens do casamento, Lindbe, Art. 7 § 4º. Em alguns estados, a residência habitual do indivíduo, entendida como centro de vida e de ocupação de uma pessoa, também aparece como elemento de conexão. Por fim, é necessário enfatizar que o STJ vem proclamando a relatividade da aplicação do artigo 10 da Lindbe, afirmando que, ainda que o domicílio do autor da herança seja o Brasil, aplica-se à lei estrangeira da situação da coisa, e não à lei brasileira, na sucessão de bem imóvel situado no exterior. 4. 1,2. Estatuto pessoal, a nacionalidade. Pelo elemento de conexão da nacionalidade, também chamado de lex patriae, aplica-se aos conflitos de leis à norma do Estado do qual a pessoa é nacional. No passado, a nacionalidade foi o critério predominante no mundo e principal elemento de conexão adotado pelo Brasil. Atualmente, ainda é relevante na Europa, mas perdeu importância, na medida em que muitas pessoas passaram a possuir mais de uma nacionalidade, aumentando a possibilidade de conflitos. A nacionalidade não é mais o principal elemento de conexão do ordenamento brasileiro. No entanto, o critério ainda é empregado na ordem jurídica pátria, como evidenciam o artigo 18 da Lindbe que reza que tratando-se de brasileiros, são competentes às autoridades consulares brasileiras para lhes celebrar o casamento e os mais atos de registro civil e de tabelionato, inclusive o registro de nascimento e de óbito dos filhos de brasileiro ou brasileira nascido no país da sede do consulado, e o artigo 7º também da Lindbe que permite que o casamento de estrangeiros possa ser celebrado perante autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes. Cabe destacar que os dois preceitos acima consistem em exceção à regra de que as formalidades do casamento se regem pela norma do local de celebração. Quando uma pessoa é apátrida ou é refugiado no Brasil, aplica-se a lei de seu domicílio ou, em sua falta, a de sua residência, como determinam, respectivamente, o artigo 12 da Convenção sobre o Estatuto dos Apatridas, de 1954, e o artigo 12 da Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, de 1951. 4. 1,3. Lex Fori. Fora dos critérios vinculados ao Estatuto Pessoal, o elemento de conexão mais comum é o da Lex Fori pelo qual é aplicável a lei do lugar do foro, ou seja, a norma do lugar onde se desenvolve a relação jurídica. Como afirmamos anteriormente, a Lex Fori é a regra referente à própria aplicação do direito internacional privado cujas normas são exatamente aquelas em vigor na legislação interna. O critério incide também quando o direito estrangeiro não puder ser aplicado ou não for verificável. 4. 1,4. Lex Reicitae. Pelo critério Lex Reicitae, incide a norma do lugar onde está situada a coisa. O elemento de conexão Lex Reicitae tem por objeto o regime dos bens e é, portanto, o parâmetro aplicável aos bens imóveis e aos bens móveis de situação permanente. Com isso, os conflitos de leis relativos aos direitos reais regem-se pelo princípio da territorialidade. Entretanto, Hexteiner enfatiza que esse critério é aplicável apenas aos bens corpóreos, não abrangendo, por exemplo, os direitos da propriedade imaterial e os créditos obrigacionais. A Lindbe consagra esse elemento em algumas de suas normas, determinando que para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados, arte 8. Determina também que, a sucessão de bens de estrangeiros, situados no país, será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de quem os represente, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujos, arte 10, norma também encontrada na própria Carta Magna, arte 5, inciso 31. Por fim, só a autoridade judiciária brasileira é competente para conhecer das ações relativas a imóveis situados no Brasil, arte 12. Tal regra comporta, porém, exceções importantes como as indicadas na Lindbe que definem, entre outros pontos que, a capacidade para adquirir e dispor de bens é regida pela norma que rege a capacidade em geral que é a do domicílio, arte 7, aos bens móveis trazidos ao Brasil por alguém ou destinados a transporte para outros lugares aplica-se a lei do domicílio do proprietário, Lindbe, arte 8, e ao penhor aplica-se a lei do domicílio que tiver a pessoa, em cuja posse se encontre a coisa empenhada, Lindbe, arte 8. Por fim, o artigo 10 da Lindbe fixa que a sucessão por morte ou por ausência também obedece a lei do país em que foi domiciliado o defunto ou o desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Entretanto, o STJ decidiu pela relativização dessa norma, reconhecendo a relatividade da aplicação do artigo 10 da Lindbe ao afirmar que, ainda que o domicílio do autor da herança seja o Brasil, aplica-se a lei estrangeira da situação da coisa, e não a lei brasileira, na sucessão de bem imóvel situado no exterior. 4. 1,5. Lex Locke Delict Comisi. Pelo elemento de conexão Lex Locke Delict Comisi, é aplicável à norma do lugar onde o ato ilícito foi cometido. É o critério que se refere, às obrigações extracontratuais que induzem a responsabilidade civil pela prática de atos ilícitos, e é empregado, por exemplo, em questões relativas à poluição ambiental, à concorrência desleal etc. 4. 1,6. Lex Locke Executionis, Lex Locke Solutions. O elemento de conexão Lex Locke Executionis, ou Lex Locke Solutions, determina a aplicação da norma do local de execução de um contrato ou de uma obrigação. Até 2012, a regra Lex Locke Executionis era plenamente aplicável aos contratos de trabalho, de acordo com o que rezava a extinta súmula 207 do TST que reza expressamente que, a relação jurídica trabalhista é regida pelas leis vigentes no país da prestação de serviço e não por aquelas do local da contratação. Na atualidade, o próprio artigo 3 da Lei 7.064, de 1982, que regula a situação dos trabalhadores contratados no Brasil e enviados para prestar serviços no exterior, define que é aplicável a situação desses empregados à lei do local de execução dos serviços, salvo quando mais favorável fora-lei brasileira. O artigo 12 da Lindebe acrescenta que é competente à autoridade judiciária brasileira quando aqui tiver de ser cumprida a obrigação. 4.1,7. Locus Regte Actum, ou Lex Locke Contractus, ou Lugar de Constituição da Obrigação. O elemento de conexão Locus Regte Actum, também conhecido como Lex Locke Contractus ou Lugar de Constituição da Obrigação, implica que se aplica a um conflito de leis no espaço à norma do lugar em que a obrigação foi contraída. O Brasil emprega esse critério como regra geral para os contratos e obrigações, como evidencia o artigo 9º, da Lindebe que dispõe que, para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á à lei do país em que constituírem. Ressalte-se que, a obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente, entendendo-se como, residência, o lugar onde teria sido feita a proposta, Lindebe, art. 9. Quando a obrigação tiver de ser executada no Brasil, devem ser, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato, isso é quanto aos requisitos exteriores ao ato, art. 9 § 1º. Por fim, de acordo com o art. 784 do CPC 2015, o título estrangeiro só terá eficácia executiva quando satisfeitos os requisitos de formação exigidos pela lei do lugar de sua celebração e quando o Brasil for indicado como o lugar de cumprimento da obrigação. 4. 1,8. Autonomia da vontade. A autonomia da vontade refere-se à possibilidade de que as próprias partes escolham o direito nacional aplicável a uma relação privada com conexão internacional. O elemento de conexão é portanto, como afirma Hexteiner, a própria vontade manifestada pelas partes que poderão, dessa forma, determinar que um ordenamento estrangeiro se aplique à sua relação, derrogando inclusive normas dos estados onde se encontram. É também conhecida como lex voluntatis. A autonomia da vontade é elemento de conexão antigo, empregado desde o século XVI. Na atualidade, é utilizado de maneira cada vez mais frequente nos contratos internacionais porque permite que as partes escolham a lei e o foro, nacional ou estrangeiro, que for mais conveniente para seus negócios. Entretanto, nada assegura que as partes, ao escolherem o direito nacional aplicável à sua relação, não causaram prejuízos a si mesmos ou à ordem jurídica em geral. Exemplo típico é o caso de contratos com pláusulas de eleição de foro desfavoráveis a um dos contratantes. É nesse sentido que a autonomia da vontade é, via de regra, limitada pela ordem jurídica estatal e pode, inclusive, não ser admitida pela lex fori ou pelos tratados. Desse modo, as partes só poderão escolher o direito aplicável a uma relação jurídica se o Estado permitir e dentro das condições que o respectivo ordenamento estabelecer. O emprego da autonomia da vontade é permitido principalmente nos contratos e, em alguns Estados, nas sucessões e no que se refere ao regime de bens. Raramente é admitida no direito de família e das coisas e no tocante aos direitos da pessoa. A escolha do direito aplicável normalmente é feita quando da celebração do contrato, embora alguns estados admitam que essa indicação se processe posteriormente ou seja alterada. A escolha poderá ser expressa ou tácita, o que, neste último caso, deve resultar claramente das circunstâncias da relação jurídica. No Brasil, a autonomia das partes ainda não é expressamente reconhecida em lei como elemento de conexão juridicamente válido. Com efeito, a regra geral para as obrigações é a do artigo 9º, da Lindbe que determina que para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Na prática, entretanto, a autonomia da vontade aparece em contratos internacionais que contam com a participação de empresas brasileiras. Além disso, a própria Lei 9.307 de 1996, Lei de Arbitragem, admite que as partes têm a opção de escolher livremente as normas aplicáveis ao processo arbitral, determinando que poderão as partes escolher, livremente, as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública, arte segundo, S. I. Hexteiner também menciona, como exemplo de adoção da autonomia da vontade no Brasil, a norma do artigo 7º, da Lindbe que permite ao estrangeiro casado que se naturalize brasileiro optar por outro regime de bens em seu casamento, nos seguintes termos, o estrangeiro casado que se naturalizar brasileiro pode, mediante expressa anuência de seu cônjuge, requerer ao juiz, no ato de entrega do decreto de naturalização, se apostilhe ao mesmo a adoção do regime de comunhão parcial de bens, respeitados os direitos de terceiros e dada esta adoção ao competente registro. Cabe destacar que um limite claro à autonomia da vontade no Brasil consiste na proibição da aplicação de um direito estrangeiro que viole a ordem pública ou os compromissos internacionais do Estado. Atualmente, a própria jurisprudência pátria parece reconhecer a autonomia da vontade, embora a limitando diante da ordem pública. Exemplo disso é o julgado do STJ que destaca que, a eleição de foro estrangeiro é válida, exceto quando a lide envolver interesses públicos. Ao mesmo tempo, o CPC 2015 amplia as possibilidades de exercício da autonomia da vontade no campo da eleição do foro competente para examinar um conflito de interesses. A esse respeito, o artigo 22 do CPC 2015 estabelece que compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações, em que as partes, expressa ou tacitamente, se submeterem à jurisdição nacional. O CPC 2015 determina também, em seu artigo 25 que, não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, arguida pelo réu na contestação, hipótese esta que não alcança, porém, as hipóteses de competência exclusiva da autoridade brasileira, definidas pelo artigo 23 do novo Código de Ritos. Cabe destacar que, de acordo com o artigo 63, as partes podem eleger o foro e, portanto, modificar a competência para examinar uma lide apenas, em razão do valor e do território, elegendo o foro onde será proposta a a ação oriunda de direitos e obrigações. A eleição do foro em razão do valor e do território só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. Importante destacar que, antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Por fim, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. Ps. Preclusão significa a perda da capacidade de praticar os atos processuais por não tê-los feito na oportunidade devida ou na forma prevista. 4. 1,9. Outros elementos. A doutrina indica ainda outros elementos de conexão, como os três seguintes. 1. O Lex Locke Actus pelo qual se aplica a norma do local da realização do ato jurídico. 2. O Lex Locke Celebrationis que determina a incidência da norma do local da celebração do matrimônio. 3. E o Lex Domine pelo qual a norma aplicável é aquela do lugar em que se manifestaram as consequências de um ato ilícito. Há, por fim, alguns elementos de conexão que já não são tão empregados, como a raça, a religião e a vizinhança. 4.1.10. Breve Notas sobre a Constituição de Pessoas Jurídicas. O artigo 11, da Lindby Reza que, as organizações destinadas a fins de interesse coletivo, como as sociedades e as fundações, obedecem à lei do Estado em que se constituírem, adotando, portanto, o elemento de conexão locus regt actum. Também ficam sujeitas à lei brasileira às filiais, agências ou estabelecimentos vinculados a essas organizações, as quais só podem ser criadas ou instaladas quando seus atos constitutivos forem aprovados pelo governo brasileiro, Lindby, art. 11 § 1º. 5. Institutos Básicos do Direito Internacional Privado. A regra geral do direito internacional privado é a de que o juiz deverá aplicar a norma indicada pela Lex Fori. Em todo caso, a complexidade da matéria requer o exame de outros institutos que podem determinar a forma pela qual uma norma indicativa ou indireta incidirá ou não sobre um caso concreto de conflito de leis no espaço. 5,1. Qualificação. A qualificação é o ato pelo qual é delimitado o objeto de conexão, ou seja, o instituto ao qual se referirá um elemento de conexão. Definição interessante de qualificação é aquela oferecida por Osíris Rocha, para quem esta é, a operação pela qual o juiz, antes de decidir, verifica, mediante a prova feita, a qual instituição jurídica correspondem os fatos realmente provados. A qualificação é também conhecida como qualificação prévia por ser uma ação anterior à escolha da norma aplicável. Não é, portanto, uma operação voltada ao exame de fatos, mas de questões jurídicas que é necessária em vista da diversidade de tratamento das matérias de direito nos diferentes estados, marcada pela variação de conceitos entre os ordenamentos ou por institutos desconhecidos em certos países. A qualificação requer, assim, a conceituação e a classificação de um instituto jurídico. Uma vez realizada, o juiz examinará a instituição qualificada à luz dos respectivos elementos de conexão para, enfim, determinar a norma nacional aplicável a um caso concreto de conflito de leis no espaço. Como afirma Hexteiner, a qualificação atinge a norma indicativa ou indireta do direito internacional privado, afetando apenas o seu objeto de conexão, nunca o seu elemento de conexão. A qualificação é matéria controversa na doutrina. A teoria das qualificações pela Lex Fori entende que o juiz deve qualificar o instituto nos termos de seu próprio ordenamento. A teoria da qualificação pela Lex Causa defende que o instituto deve ser qualificado à luz da lei estrangeira, que deveria ser aplicada tão integralmente como é concebida no ordenamento de origem. Por fim, encontramos a teoria da qualificação por referência a conceitos autônomos e universais. Delomo aponta, ainda, a existência de dois tipos de qualificação, a qualificação de primeiro grau que se refere a uma norma indicativa de direito internacional privado da Lex Fori que é a regra geral, e a qualificação de segundo grau que ocorre quando as normas indiretas de direito internacional privado de um Estado aludem a preceitos indicativos de outro Estado, o que não é aceito no Brasil. O Brasil adota predominantemente a teoria das qualificações pela Lex Fori, optando porém pela Lex Causa e nas hipóteses dos artigos 8 e 9 da Lindeby que determinam, respectivamente, que para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados, e que para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. 5,2. Ordem Pública. A ordem pública refere-se aos aspectos fundamentais de um ordenamento jurídico e da própria estrutura do Estado e da sociedade. Nesse sentido, abrange também as noções de soberania nacional e de bons costumes. A incompatibilidade da norma estrangeira aplicável a um conflito de leis do espaço com a ordem pública impede sua incidência. A complexidade do tema da ordem pública e sua relação direta com a aplicação prática do direito internacional privado impõe o exame mais apurado desse assunto em outro capítulo desta obra parte 2 capítulo 3. Em qualquer caso, antecipamos que o artigo 17 da Lindeby determina expressamente que, as leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. 5,3. Reenvio. O reenvio é o instituto pelo qual o direito internacional privado de um Estado remete às normas jurídicas de outro Estado, e as regras de direito internacional privado deste indicam que uma situação deve ser regulada ou pelas normas de um terceiro Estado ou pelo próprio ordenamento do primeiro Estado. Para Osíris Rocha, o reenvio é o ato pelo qual o juiz nacional ou volta ao seu próprio direito ou vai a um terceiro direito, acompanhando a indicação feita pelo direito internacional privado da jurisdição cuja legislação consultará de acordo com a norma de direito internacional privado de seu país. O reenvio é também conhecido como retorno, remissão, devolução, opção, renvoy, francês, ou remission, inglês, dependendo do caso, cabendo ressaltar que o emprego dessas terminologias é um tanto indiscriminado na doutrina. O reenvio pode ter vários graus, destacando-se, nos debates doutrinários, o reenvio de primeiro grau e o reenvio de segundo grau. O reenvio é de primeiro grau quando o ordenamento jurídico de um Estado A indica a ordem jurídica de um Estado B como aplicável a um caso, e o direito deste Estado B determina como incidente na situação a ordem jurídica do Estado A. O reenvio de segundo grau ocorre quando o direito internacional privado do Estado A determina a aplicação do ordenamento jurídico do Estado B, e a ordem jurídica deste Estado manda aplicar o direito de um Estado C. Entendemos que o reenvio pode ter ainda outros graus, dependendo de quantos ordenamentos nacionais forem sucessivamente sendo indicados como incidentes sobre um caso. O Brasil não permite o reenvio em nenhum grau, nos termos do artigo 16 da Lindby que determina que quando, nos termos dos artigos precedentes, se houver de aplicar a lei estrangeira ter-se-á em vista à disposição desta, sem considerar-se qualquer remissão por ela feita à outra lei. Entretanto, Amorim entende que a ordem pátria admite o reenvio na hipótese do artigo 10 § 1º da Lindby que reza que, a sucessão de bens de estrangeiros, situados no país, será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de quem os represente, sempre que não lhe seja mais favorável à lei pessoal do de cujos. Cabe salientar que o dispositivo em apreço coincide com o artigo 5º, inciso 31, do texto constitucional. 5,4. Direito adquirido. O direito adquirido é aquele ao qual uma pessoa faz jus ao preencher os requisitos para a sua aquisição e que, uma vez obtido, não pode ser retirado. O direito adquirido sob a égide de um ordenamento jurídico estatal acompanha a pessoa em outro estado e é neste reconhecido, sem o que restaria desrespeitada a própria soberania do ente estatal onde o indivíduo obteve esse direito. Ademais, a vida na sociedade internacional tornar-se-ia mais burocrática se fossem exigidos aos indivíduos procedimentos de novo reconhecimento de direitos que já possuem para que pudessem se deslocar a outros estados. Entretanto, o direito adquirido não será acolhido se ofender à ordem pública, obedecendo, portanto, a regra geral de que o direito estrangeiro não pode ser aplicado no território de outro ente estatal quando não estiver em consonância com os valores essenciais de sua ordem jurídica. Exemplos típicos de direitos adquiridos que não poderiam ser reconhecidos no Brasil por ferirem a ordem pública pátria seriam aqueles relacionados a um casamento poligâmico que não existe no ordenamento brasileiro. Quadros sinóticos adicionais. Quadro 3. Elementos de conexão. Elemento de conexão. Domicílio. Informações relevantes. Aplica-se aos conflitos de leis a norma do domicílio de uma das partes. Principal elemento de conexão adotado no Brasil. Artigos da Lindeby, 7, 8, 10 e 12. Elemento de conexão. Nacionalidade. Informações relevantes. Aplica-se aos conflitos de leis a norma do estado de nacionalidade de uma das partes. Artigos da Lindeby, 7 e 18. Elemento de conexão. Lex fori. Informações relevantes. Aplica-se à lei do lugar onde se desenvolve a relação jurídica. Regra referente à própria aplicação do direito internacional privado. Elemento de conexão. Lex reicitae. Informações relevantes. Aplica-se à norma do lugar onde se desenvolve está situada a coisa. Artigos da Lindeby, 8, 10 e 12. Artigo da CF, 5, inciso 31. Artigos da Lindeby com exceções a esse critério, 7, 8 e 10. Elemento de conexão. Lex lock delict comice. Informações relevantes. Aplica-se à norma do lugar onde o ilícito foi cometido. Elemento de conexão. Lex lock executions ou Lex lock solutions. Informações relevantes. Aplica-se à norma do local de execução de um contrato ou de uma obrigação. Artigo da Lindeby, 12. Artigo 3 da Lei 7.064, de 1982, salvo norma mais favorável. Elemento de conexão. Locus regt actum ou Lex lock contractus ou lugar de constituição da obrigação. Informações relevantes. Aplica-se à norma do lugar em que a obrigação foi contraída. Artigo da Lindeby, 9º. Artigo do CPC 2015, parágrafo 3º. Elemento de conexão. Autonomia da vontade. Informações relevantes. As próprias partes escolham o direito aplicável a uma relação privada com conexão ou internacional. Pode ou não ser admitida e é normalmente limitada pelo ordenamento que a permite. No Brasil, sem previsão expressa na lei, salvo na Lindeby, Art. 7, e na Lei 9.307, de 1996, Lei de Arbitragem, Art. 2. Quadro 4. Outros institutos relevantes do direito internacional privado. Instituto. Qualificação. Informações relevantes. Delimitação do objeto de conexão. É uma ação anterior à escolha da norma aplicável. Teoria. Qualificação pela Lex for e pela Lex causa e por referência a conceitos autônomos e universais. Regra geral. Qualificação pela Lex for. Tipos de qualificação. Qualificação de primeiro grau e de segundo grau. Instituto. Ordem pública. Informações relevantes. Aspectos fundamentais de um ordenamento jurídico e da própria estrutura do Estado e da sociedade. O choque com a ordem pública impede a aplicação da norma estrangeira. Instituto. Reenvio. Informações relevantes. Ocorre quando o direito internacional privado de um Estado remete às normas de direito internacional privado de outro Estado e estas o remetem à questão às normas indicativas de um terceiro Estado ou às do primeiro Estado. Em geral, o Brasil não permite o reenvio. Instituto. Direito adquirido. Informações relevantes. O direito adquirido em um Estado pode ser reconhecido em outro se não se chocar com a ordem pública deste último. Estreito adquirido em um tempo usando 1223� PS4. 다� made hören e他們 se couche sobre aplicadas de tendência trans ninth em claps, então eu sei se mantém que era interessante entre Obras internações e sem ser frequentemente adquirido em um ram .